Cuidado de Enfermagem e Segurança ao Paciente no Centro Cirúrgico Centro de Materiais e Esterilização No vídeo de hoje, falaremos sobre o CME, ou seja, Centro de Materiais e Esterilização. Vamos conhecer mais? O CME é uma unidade funcional destinada ao processamento de produtos para a saúde. Esse processamento engloba um conjunto de ações que iniciam imediatamente após assistência direto ao paciente. Ele é dividido em sala de recepção e limpeza, área exclusiva para produtos consignados, sala de preparo e esterilização, área de esterilização, sala de desinfecção química, área de monitoramento do processo de esterilização e sala de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados. As etapas que envolvem o ciclo do processamento dos produtos para a saúde, sob responsabilidade do CME, devem ser realizadas com qualidade de forma a garantir a interrupção do ciclo da infecção. Este é o fluxo realizado no CME. As etapas são Alguns fatores determinantes no processo de limpeza são A sala de recepção e limpeza é o local mais contaminado do CME, onde se centralizam grande quantidade e variedade de materiais sujos com sangue, secreções e excreções. Assim, uma sala de recepção e limpeza. Para os materiais que não são de propriedade da instituição, ou seja, são consignados para determinados procedimentos, há uma área específica. Ali acontece o recebimento, conferência e devolução desses materiais. A sala de preparo e esterilização é o local onde os produtos para a saúde são inspecionados. Há um exame minucioso quanto à presença de sujidade por meio de testes visuais e químicos. Nesta área também são avaliados quanto à sua funcionalidade e integridade. Aqui os pacotes são montados e acomodados conforme o protocolo da instituição. Aqui os pacotes são montados e recomables para a saúde sejam a sakura. Aqui os pacotes são os pacotes. Bom, eu tenho muita atenção. Olha, a presentação de condos para a saúde é o mesmo potrzebja. Aqui os pacotes são lemb月is. Aqui os pacotes são montados e alabó KATHolaVesses. Ali estáaaaно com a cabeça e aqui acho que são mãos e doenda também nos相�. Aqui os pacotes são menos miles de tempo. Melenderia, hoje eu tenho visto depois da necessidade de Eggman, isso a fazer o meu Rochester, ou na physiological開始. Os pacotes são pequenos lentes e des espe紹ов grossas. Aqui você exatamente devemos mostrar o quão pra ocupação. E a fighting para a sua saúde a uma dieta só. Importante lembrar que a responsabilidade do enfermeiro do CME é a avaliação constante da qualidade do serviço. Há também a área de esterilização. Ali estão localizadas as autoclaves e outros equipamentos para esse fim. Assim como também outros equipamentos de esterilização, como o vapor de baixa temperatura e formaldeído, o VBTF e o gás de peróxido de hidrogênio. Sala de desinfecção Nem todos os produtos são esterilizados. Alguns deles são submetidos ao processo de desinfecção. A sala de desinfecção química deve ser exclusiva para essa finalidade. Área de monitoramento A área de monitoramento do processo de esterilização deve ficar na área limpa do CME e dispor de sistema para guardar os registros de monitoramento por 5 anos. Sala de armazenamento e distribuição Depois de preparados todos os materiais, são acondicionados na sala de armazenamento. Nessa sala, ocorre armazenamento e distribuição de produtos para a saúde e tem por finalidade centralizar todo o material processado e esterilizado para a distribuição. Por hoje é isso. Até a próxima e obrigada! Legenda Adriana Zanotto